Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula dessa noite, certo? A gente teve um probleminha de conexão na aula passada, tivemos que encerrar sem haver um momento de conclusão, eu pensei em gravar um videozinho para vocês, certo? Para estar postando com relação à atividade, mas pensei um pouco melhor e achei legal preparar um materialzinho para poder introduzir melhor a atividade para vocês, certo? Então, eu coloquei já a atividade pessoal no Google Classroom, sala de aula, certo? Juntamente com a atividade, eu também coloquei, pessoal, um vídeo que é para complementar a nossa aula dessa noite, certo? Então, a gente vai estar vendo essa finalização dos diagnósticos de enfermagem, certo? Nessa aula complementar que eu preparei para vocês hoje à noite e após a finalização dessa aula, vocês vão estar entrando no Google Sala de Aula, certo? Para vocês poderem estar visualizando aquele vídeo, certo? O vídeo, ele tem 15 minutos e eu preciso que vocês assistam completamente, certo? É o link do YouTube, vocês clicam em cima, o vídeo já abre, certo? E vocês conseguem ter acesso a esse material. É um material de fixação que vai ser complementar a essa aula hoje que a gente vai estar concluindo, certo? Se vocês já estiverem me vendo com tela apresentada, me dá um look aí para a gente poder começar. Ótimo, ótimo, perfeito. Lembrando, pessoal, que as provas, certo? Mais uma vez, eu divulguei a imagem das avaliações e elas vão ter início, certo? No dia 29 de junho. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essas avaliações, ok? Alguns alunos têm me procurado com algumas dúvidas com relação a essa avaliação. Infelizmente, a gente não tem permissão, certo? Do governo do estado para fazer a avaliação de forma presencial. A gente vai continuar utilizando o Google Sala de Aula, ok? Então, vai ser naquele mesmo esquema, certo? Vai ter a postagem a partir do horário determinado, que é às 20 horas, certo? E a gente vai permitindo aos alunos a realização dessas avaliações, ok? A primeiro momento, nas primeiras avaliações, a gente estava fazendo prova só objetiva, certo? A gente estava preparando vocês nesse universo de entrar para poder estar respondendo essas questões. A partir dessa segunda avaliação, a gente já vai deixar o professor, certo? Com a autonomia para estar realizando essas provas, tanto de forma objetiva, como também com questões abertas. Vai depender do professor, ok? Então, já estou aqui repassando isso para vocês, certo? Que as provas vão ficar de acordo com o que o professor escolher, tanto objetiva, como também subjetiva. Pensando nesse propósito, a gente vai aumentar o tempo de prova, ok? A gente tem uma reunião que está marcada para sábado, duas horas da tarde, com todos os professores, para conversar sobre as AP2, certo? Então, é o seguinte, pessoal. A gente tem, quando a gente entra na academia, certo? E eu teria que ter essa conversa com vocês na noite de hoje. A gente tem um exame que é feito pelo MEC para avaliar o nível de qualidade, né? Do conhecimento dos alunos de qualquer curso. A gente chama de ENAD, que é o Exame Nacional do Desempenho, certo? Esse exame, ele acontece em alguns anos, certo? E a gente precisa estar com os alunos preparados para esse processo. Com relação a isso, o que a gente pensou? Nesse treinamento que a gente vai fazer com os professores, a gente já vai estar implementando algumas questões que se parecem com as questões cobradas no ENAD, para que vocês possam já ter ciência de como começam essas avaliações, né? Essas provas, como é esse processo. Então, nessas avaliações, a gente já vai ter presença, certo? De questões que são modelo ENAD, relacionadas ao conteúdo que vocês estão vendo em cada disciplina, ok? Com isso a gente consegue simular, por quê? Porque se vocês todos não tiverem uma boa nota no ENAD, né? O curso todo de enfermagem é prejudicado. Então, isso vai acontecer, não só acontecer o semestre. Bom, primeiro, todos os semestres da faculdade, todos os cursos da faculdade, vão estar na P2 vendo questões de estilo, questões de ENAD, para ajudar vocês já a irem se familiarizando com esse tipo de questão, relacionada à disciplina de vocês, certo? Então, os informes eram esses. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me perguntando pelo chat, ou então a gente já vai dar início ao nosso processo de aula dessa noite. Alguém tem alguma dúvida? Lembrando só mais um pouco, que não pode ser esquecido, pessoal, que eu não sei se vocês notaram, mas a solicitação de chamada, de segunda chamada, quando vocês faltarem, ela tem que ser feita, certo? Na mesma semana que estão acontecendo as avaliações, certo? As avaliações vão acontecer de segunda a sexta, e quando vocês faltarem, por algum motivo, que vocês têm que justificar, naquele e-mail que a gente manda do requerimento, já vai ser o mesmo prazo das avaliações, entre o dia 29 e o dia 4 de julho. Vai estar acontecendo as avaliações e também o período de solicitação de segunda chamada. Na semana seguinte do dia 7, a gente já vai estar dando início ao processo de segunda chamada, e posteriormente, na semana seguinte, as avaliações e sinais. Então, por favor, tenham muita atenção ao prazo, ok? Se vocês tiverem entendido o meu recadinho, vai colocando ok, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Ok, ok, ok. Ótimo. Ótimo, ótimo, perfeito. Vamos lá, pessoal, nós já temos 32 pessoas na sala, eu vou começar a reproduzir. Aí, Anedil, a gente tem um processo de férias, certo? Que seriam de um mês, e como a gente antecipou, né, os 20 dias a gente está pagando agora em julho. Então, não será bem umas férias, será apenas um recesso. Dia 3 de agosto, as aulas já voltam. Certo? A gente está pagando durante o mês de julho, que a confusão vai ser só no dia 17 de julho. A gente entraria de férias por volta do dia 21, 22 de junho. E aí, por conta daqueles 20 dias que a gente passou, né, de férias antecipadas, a gente vai pagar no mês de julho. Então, a gente vai ter só um pequeno recesso, voltando no dia 3 de agosto. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Trouxe aqui para vocês alguns casos clínicos, certo? Para a gente finalizar o diagnóstico de enfermagem da Ananda, certo? Repassando para vocês, pessoal. Primeiramente, que a gente tinha combinado na aula passada, que vocês iriam analisar todos os focos do diagnóstico da enfermagem, porque assim vocês iriam detectar situações que vocês não conheciam, certo? E, posteriormente, a gente ia colocar em prática esses casos clínicos. Qual é a relevância, certo? Da gente saber diagnosticar a enfermagem. Qual é a importância desse processo? Despertar na equipe de enfermagem, quanto à fundamental importância de seu papel no momento da efetivação do diagnóstico clínico e de sua prática assistencial. Penem vista que cabe a mesma enfermagem, a administração de medicações e o diagnóstico e prescrição de cuidados integral à saúde do paciente, certo? E internado. Então, pessoal, se a gente é, certo? Responsável por esse processo, ok? Se a gente é responsável pelo processo de cuidado, a gente tem que saber diagnosticar e fazer uma descrição de forma correta. Para isso, nós precisamos ser acadêmicos, ser profissionais de saúde e conheçam todo o mundo que envolve os diagnósticos da enfermagem. Por isso, a importância, certo? De se fazer presente, ok? Dentro daquela análise complementar que eu passei para vocês. Olhar todos os focos, certo? Dos diagnósticos de enfermagem e estar a par de tudo aquilo que a enfermagem pode diagnosticar. Certo? A partir do momento em que vocês conhecem Os diagnósticos de enfermagem, o que é que acontece? A gente consegue ter um plano de cuidado que seja eficaz para o paciente. Então, vocês têm que dominar, certo? O que significa todos os focos de enfermagem e tem que dominar quais são os 13 domínios que estão dentro do NANDA. Então, para vocês conseguirem responder à atividade que foi postada hoje, que vai ser posterior à aula de hoje, vocês precisam ter esse domínio sobre os focos de enfermagem, dos diagnósticos e sobre os domínios persistentes nele para que a gente possa praticar, certo? Num caso clínico, ok? Estou vendo que ainda tem alguns alunos, certo? Que estão com dúvidas sobre a questão do ENAT. Quando for no final dessa aula, eu novamente volto a explicar. São questões comuns, pessoal. É uma prova comum, certo? O ENAT, eles vão testar o conhecimento de vocês sobre a profissão de enfermagem, certo? Então, se a gente tem uma prova por questões estilo ENAT, significa que a gente só está mostrando para vocês como é que o MEC cobra quando vocês tiverem que realizar essa prova, ok? Mas os conteúdos, é o conteúdo de cada disciplina. É uma prova comum, vocês vão abrir o Google Sala de Aula, certo? Lá vai estar a prova de vocês e vocês vão responder. Não tem nenhuma dificuldade, ok? Mas no finalzinho eu volto a falar sobre essas questões do estilo ENAT. Mas não tem diferença nenhuma. É só a forma que o MEC cobra. E a gente vai fazer essa prova de acordo com a forma que o MEC cobra, para que vocês já fiquem cientes dessa modalidade. Mas é o conteúdo de toda prova, é uma prova comum. Vocês vão ler, certo? E responder essa questão. A Dayane diz que tem umas pessoas tentando entrar e não estão conseguindo. A Dayane, daqui para mim não está aparecendo, não. Certo? Eu estou com minha tela compartilhada, vocês estão vendo. E não está aparecendo nenhuma solicitação de aluno. Assim que aparecer, para as empresas que eu estou com 80 anos, que assim que aparecer, eu aceito, ok? Vamos lá. Estão vendo o áudio travando? Ou está tudo certo? Posso continuar? Pronto, então. Vamos continuar. Qual a metodologia que a gente usa quando a gente vai analisar um caso clínico, certo? Baseado nos diagnósticos de enfermagem. A gente vê um estudo, principalmente, com as vivências teóricas e práticas que a gente aprendeu na faculdade. Nessa primeira disciplina do processo de cuidar, nós estamos vendo a teoria. Ao longo do curso, nós vamos ver todas as práticas que envolvem a enfermagem. E assim a gente consegue estar cada vez mais apto a resolver um caso clínico. Quais são os instrumentos de coleta que a gente usa para poder fazer isso? Certo? Um diagnóstico de enfermagem. O prontuário do paciente e os registros avaliativos. Sejam eles exames de imagem, exames laboratoriais, evolução de outros profissionais de saúde. Nesse caso clínico que nós estamos trazendo, o cenário é uma clínica médica de unidade hospitalar. E nós temos como paciente o senhor dever, certo? E a sua acompanhante no caso clínico que a gente vai repassar nessa noite, certo? Então, a gente tem aqui um cenário hipotético, explicativo, certo? Em que a gente tem para usar, para responder o nosso caso clínico, um paciente chamado dever, certo? E sua acompanhante. Temos o cenário, uma clínica médica, certo? Que é usada para poder termos o estudo dessa noite. E após a clínica médica, certo? A gente vai ter os prontuários e os registros avaliativos do paciente. Que é o que vai nos dar noção, para a gente poder estar vivenciando, né? Esse caso clínico dessa noite. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai avaliar o histórico de enfermagem desse paciente. O que nós conhecemos sobre o nosso paciente dessa noite? Primeiramente, nome dever, idade, 57 anos de idade, sexo masculino, paciente casado, no momento já aposentado. Então, sempre que você começa a ver o seu paciente, você vai imaginar essa pessoa. Nós estamos tratando de um paciente que a gente precisa analisar as situações, certo? Ele tem 57 anos de idade, sexo masculino, paciente casado, profissão aposentada. Qual era a queixa principal desse paciente quando ele entrou dentro da nossa unidade? Ele dizia a seguinte frase. Minha perna dói muito, parece estar queimando, mal consigo andar. Ok? Essa era a frase. Ele sempre falava que a perna doía muito, parecia estar queimando e ele mal conseguia ter movimentação. Conseguia andar com a sua perna. Aquilo que o paciente refere para a gente, pessoal, é sempre uma coisa que a gente tem que dar muito valor. Certo? Porque você vai fazer aquele processo de agrupação de dados e de validação. Então, você vai olhar o seu paciente, perguntar qual é a queixa principal do seu paciente, certo? E lembrar, primeiramente, que você tem que avaliar todos os estômicos. Ao paciente entrar nessa unidade, ele tinha essas seguintes características na sua anamnésia. Aqui a gente tem o mandato hipotético, pessoal. Quando o paciente chegou na clínica médica, ele vinha para o médico também com um diagnóstico de pneumonia, certo? Então, a gente tem que analisar esse nosso paciente como um dor. Ele referia a ter uma dor na perna e tinha um quadro de pneumonia. Então, a gente já pode imaginar que esse nosso paciente, ele tem duas vertentes, certo? A gente tem um quadro de pneumonia diagnosticado pelo médico e a gente tem a referida dor, certo? No seu membro, que o empata de andar. Então, a gente, como profissional de enfermagem, tem que fazer uma visão completa desse paciente. Nesse caso, a gente está vendo, ok? Duas vertentes diferentes que precisarão ser analisadas. Quando a gente tem duas vertentes, pessoal, todo profissional, ele procura encontrar, primeiramente, um elo de ligação entre elas duas. Será que uma causou a outra ou elas são independentes? Esse é um pensamento, ok? Que todos nós devemos ter. Essa vertente da pneumonia, essa vertente da dor na perna, podem estar interligadas? Vamos conhecer ainda mais o nosso paciente. Em seu prontuário, o médico evaluiu os referidos sintomas. Febre alta, cefaleia, calafrios e registrou que o paciente era um fumante ativo. No raio-x de estódio, tórax, confirmou que os pulmões apresentavam alteração que podem ser ocasionadas pelo uso crônico do tabaco. Então, isso aqui é os dados do nosso paciente que a gente tem que ler e sempre anotar, né? Em um rastorno, os pontos-chave mais importantes desse momento. Paciente aposentado e apresenta um bom relacionamento familiar, é hipertenso há vários anos, refere que naqueles dias está com perda de apetite devido ao quadro atual, é fumante crônico porque já fuma há mais de 45 anos, e, posteriormente, ele foi vítima de um acidente vascular encefálico do tipo isquêmico. Então, pessoal, se trata de um paciente bastante comprometido, em que a gente precisa estar analisando todo o quadro e todo... certo? Todo o quadro e toda a situação desse paciente. Pessoal, eu estou vendo aqui no chat que tem alguns alunos dizendo que tem alguns colegas tentando entrar e não estão conseguindo, mas, para mim, vocês estão vendo minha tela compartilhada, não está aparecendo, deve ser algum problema de internet, certo? Eu não estou colocando... Deixa eu olhar bem aqui o grupo. Eu estou até respondendo eles aqui no grupo, falando para eles com relação a... essa aula, porém, a gente não está... não está aparecendo para mim nenhuma solicitação. Eu clico aqui nos dados da reunião, não aparece nenhuma solicitação. não tem, ó, ninguém pedindo para poder participar, não sei o que é que pode estar acontecendo. Só se a gente tentar criar um novo link para poder continuar a permitir a participação de todos, certo? Como são muitos alunos, eu vou tentar outro link. Certo, pessoal, vamos encerrar esse link de agora e eu vou mandar um novo link para ver se os alunos conseguem entrar e a gente pode dar continuidade. Ok? Eu vou pedir para vocês saírem da sala, vão saindo, pessoal, para a gente poder estar criando esse novo link. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 E o membro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto